Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje da Rede Alespe traz um secretário de meio ambiente do litoral da cidade de Bertioga, Fernando Almeida Poiatos. Ele vai falar sobre o meio ambiente na cidade, contar um pouquinho aí como tem sido durante a pandemia, então seja bem-vindo secretário ao nosso programa de hoje. Bom dia, bom dia Carol, bom dia a todos que estão acompanhando, é um prazer estar com vocês, está tratado de um assunto tão importante aí, de salvaguarda ambiental aí. E a cidade de Bertioga é uma cidade no litoral, as pessoas conhecem exatamente por isso, mas conta um pouco mais aí sobre a localização, ou seja, litoral sul, norte, como que é a cidade, a localização e também é mais ou menos uma faixa de habitantes que a cidade tem. Ok, vamos lá Carol, então Bertioga possui uma área de 490 metros quadrados, quilômetros quadrados, perdão, aproximadamente 90% dessa se encontram em área de preservação permanente, apresenta em torno de 82% de vegetação da mata atlântica preservada, é um município com muitos atributos ambientais. O município está inserido na região metropolitana da Baixada Santista, é uma instância balneária, nós temos aqui 33 quilômetros de praias, de orla, população estimada de Bertioga, nós estamos em torno aí de 70 mil pessoas, fazemos parte aqui com os municípios de Mogi das Cruzes, Miritiba, Mirim, Salesópolis, São Sebastião, Guarujá e Santos, estamos distante da capital, em torno de 70 a 80 quilômetros de distância. Então, assim, essa é a primeira introdução, né, em relação à localização, alguns aspectos aí sobre Bertioga, Carol. E é uma cidade pertinho aqui da capital, né, para quem gosta de fazer aquele famoso bate e volta, como o senhor falou aqui, faz a divisa com o município de Mogi das Cruzes, né, Então, é bem próximo aqui da capital. E pensando nisso, Bertioga recebe, então, um grande fluxo de pessoas para fazer aí esse turismo, né, para conhecer a cidade. Como, de fato, isso impacta no meio ambiente aí de vocês, principalmente na questão das praias, né? Bom, Carol, isso é um aspecto bem importante levantado. Então, como nós temos aqui acesso pela Mogi Bertioga e a rodovia São Paulo-Rio, desculpa, Rio Santos, perdão, então, o fluxo de pessoas que vêm para Bertioga, o que passam por Bertioga é muito grande. E isso traz alguns impactos na questão da gestão de praias, né, principalmente com a geração de lixo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o turismo, ele é importantíssimo para o município de Bertioga, porém, isso traz alguns reflexos, principalmente na faixa de areia, né, quando a gente realiza a limpeza das praias, a gente observa que tem a, aumenta a quantidade de lixo, né, a quantidade de macro e micro lixo que estão presentes na faixa de areia e orla da praia. E pensando justamente nesses primeiros meses de pandemia, né, onde houve uma restrição, também agora durante o início do ano, né, algumas cidades do litoral fecharam, né, ou tentaram fazer algumas barreiras sanitárias, a questão da faixa de areia, vocês perceberam que, de fato, com a diminuição de pessoas, a faixa de areia, a cidade, ficou um pouco mais limpa pensando nessa questão do meio ambiente? Sim, Carol, sim. Desde março do... março não, vamos colocar abril do ano passado, quando nós tivemos aí, de fato, a crise proveniente da pandemia, nós realizamos alguns estudos aqui voltados à questão de geração de lixo na faixa de areia e orla da praia. A gente participa de um programa junto à BRELP, chamado Combate no Lixo no Mar. E esse projeto era justamente entender como que o lixo, como que esse resíduo chega na faixa de areia, como que ele está presente dentro do mar, né. Então, a gente observou dentro das vertentes do estudo que o turismo, a presença de turismo na faixa de areia, ela gera, sim, resíduos, né. Então, a gente fez, realizamos aqui coletas quando a praia estava fechada, né, quando ela estava interditada, e a gente observou que alguns resíduos característicos do consumo humano, eles não estão presentes ou diminuem drasticamente a presença na faixa de areia. E voltamos a realizar esses estudos quando da abertura novamente das praias, né. E a gente observou que houve um crescimento exponencial com a geração desses resíduos na faixa de areia. Então, são resíduos como bituca de cigarro, né. A bituca de cigarro, ela é proveniente do consumo humano. E isso está muito presente na faixa de areia. Então, você tem o microplástico também, que é presente na faixa de areia, haste de cotonete. Então, são alguns tipos de resíduos que caracterizam o consumo, né, do turista e que acabam indo para a faixa de areia. Por isso que é sempre importante a gente falar, né, de levar aquele saquinho plástico para quando precisar jogar alguma coisa fora, não jogar na areia, né. E conseguir retornar com esse resíduo aí para a cidade, para que de fato ele tenha o seu destino certo. Pensando, ainda falando na limpeza, seja das praias, né, faixa de areia e também limpeza urbana, como que foi essa coleta, né. Vocês, houve uma diminuição nesse trabalho, alguma interrupção? Ou vocês, durante todo o ano da pandemia, continuaram com esse serviço? Então, primeiro a gente precisava entender o que estava ocorrendo, né. Então, logo quando houve a pandemia, em meados de maio e junho do ano passado, a gente fez uma coleta quando a praia estava interditada. E essa coleta é feita num ponto, numa área, né, que a gente pré-definiu, né, o transecto. Ela é uma área definida. E nós realizamos a coleta nesse trecho, né, para poder caracterizar o restante. E verificamos, sim, a diminuição de resíduos na faixa de areia. E você mencionou uma coisa importante, Carol. Para nós, é muito importante a presença do turista, né. Porque Bertioga, ela vive do turismo, da construção civil e do comércio local. E o turismo é uma das vertentes de grande importância para o desenvolvimento de Bertioga. Então, o turista, ele é importante para a Bertioga. Só que a gente pede para que a população, né, para que o turista venha, aproveite aqui dos seus atributos, dos atributos ambientais, de todos os ecossistemas, mas que também zele por ele, né. Que é o que você falou. Ele gerou um lixo, que ele leve esse lixo até uma lixeira próxima, que nós temos várias lixeiras espalhadas pela faixa da orla. Ou que ele leve isso para casa e depois faça o descarte correto. Não jogue esse material na faixa de areia que a gente utiliza e eles mesmos estão utilizando, né. Mas a gente observou, sim. Inclusive, esse ano, nós realizamos recentemente uma nova coleta. E a gente observou que aumentou a quantidade de resíduos na faixa de areia. Justamente porque começou a aumentar, devido à flexibilização das restrições. Então, houve um aumento aí significativo de resíduos na faixa de areia. E como o senhor bem lembrou, Ibertioga tem cerca de 33 quilômetros de praias, né. E mesmo assim, Ibertioga mantém a bandeira verde em quase 100%, acredito aqui, 100% das praias em todos os levantamentos realizados no ano. Então, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é essa bandeira verde e o que o senhor atribui aí a 100% das praias ter essa classificação. Bom, Carol, isso é um aspecto muito importante. E é bom que a população saiba o que é isso, né. O que são aquelas bandeiras verdes, aquelas bandeiras vermelhas, né. Que estão presentes em todas as praias do litoral. Bom, isso está vinculado à bauneabilidade da praia. O que é bauneabilidade? É aquela praia, quando está com a bandeirinha verde, que ela está apta ao banho, ao lazer, né. Ao banho de mar. Esse monitoramento é realizado pela CETESB. Então, todo domingo, os técnicos fazem a coleta de amostras de águas em diversos pontos das praias, tá, daqui de Bertioga e de todo o litoral. Essa água é levada para uma análise e ela é verificada, a quantidade, se há contaminação por poluição fecal, né, o esgoto. Então, em Bertioga, esse ano, no ano de 2021, observamos que estamos aí 100% bandeira verde. Isso é um bom sinal. Mostra que nós temos aqui a questão do saneamento muito bem. E isso traz resultados positivos para a gente, né. Quando tem bandeira verde, é um indicativo de que as praias estão ótimas para serem utilizadas. E esse monitoramento é importante. em todo o litoral. E a gente fica feliz por Bertioga estar dentro aí de um... Eu acho que se não é a única cidade que esse ano apresentou a melhoria aí da planeabilidade, apresentando 100% das suas praias aptas ao turismo aí, né. E pensando exatamente nessa classificação, quais os trabalhos aí da Secretaria que o senhor atribui, né? Porque, com certeza, isso é um trabalho aí de vocês, como o senhor falou da questão do saneamento básico, né, para que, de fato, todas essas praias consigam essa classificação de bandeira verde. Não só ter o título, né, mas, realmente, o turista, né, quem for aí à praia ter essa segurança de poder entrar no mar, né? Exatamente, ótimo. Isso são ações da Secretaria, mas vinculadas justamente com a ação governamental, tá? Nós estamos evoluindo muito com a questão do saneamento, né, com a instalação de novas redes de esgoto, monitoramento e limpeza das redes existentes, testes constantes de estudos que indicam alguma ligação irregular no sistema de drenagem pluvial, ampliação do sistema de drenagem urbana, pavimentação, obras de macro e micro drenagem. Então, todos esses aspectos levam à melhoria do saneamento, né? Com isso, alguma matéria orgânica proveniente do sistema de esgoto, ele possa ser levado aí para as praias, né? Então, é um fruto de um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e principalmente sobre a gestão do governo municipal, né, do nosso prefeito. Perfeito. E vocês também têm alguns programas que eu acho bacana destacar, o senhor já falou um pouco do lixo fora d'água, mas também tem os programas Verão no Clima, que também são relacionados a essa questão, né, do descarte no meio ambiente, aí nas praias. Queria que você destacasse um pouco mais aí desses dois projetos. Ótimo, vamos lá. Bom, o programa Verão no Clima, ele é um programa do governo de Estado, onde todos os municípios do litoral fazem parte, e o objetivo do programa Verão no Clima, do programa Verão no Clima, é justamente sensibilizar as pessoas sobre a utilização das praias, das praias, fala sobre a gestão dos resíduos, a gente também fala sobre turismo em Bertioga, e esse programa, então ele visa a capacitação dos monitores, que fazem a abordagem diretamente aos turistas, e a gente aqui, perante esse programa, a gente acaba desenvolvendo uma série de atividades, de ações, né, Então, a gente trabalha com a questão da mutirões de coleta, a gente realizou aqui também corridas para incentivar a questão do esporte, tudo voltado à questão de sustentabilidade, questão ambiental. E a gente teve uma participação significativa do turista, eles entendem a necessidade, a gente não distribui sacolinha, porque isso é uma forma de mostrar para as pessoas que cada um é responsável pelo seu resíduo. Então, o programa que vem, voltou aí de 2017 para 2018, e teve uma boa aceitação, e a gente espera que ano que vem a gente possa retomar aí com efetividade. Paralelo a isso, a gente tem o programa também, junto à Abrelpia, de combate ao lixo no mar, que visa justamente entender como que o resíduo, seja ele igual ou independente da sua característica, como que esse resíduo chega nas praias, né, como que esse resíduo chega na areia, como que ele chega no mar, e para que a gente possa propor políticas públicas em cima disso, né. Atrelado a isso, nós tivemos uma recente divulgação do plano de avaliação e monitoramento realizado pelo governo de Estado, pela CIMA, né, que justamente visa entender como que esse resíduo chega e propor lá na frente políticas públicas para a gente tentar minimizar a geração e a chegada desses resíduos, né. Então, são programas importantíssimos que acabam subsidiando as políticas públicas os serviços operacionais de limpeza urbana. E aí, outra atribuição, né, outro local aí que conta com os cuidados da Secretaria de Meio Ambiente é o viveiro de plantas Cell Léo. Eu queria que o senhor contasse aí sobre esse local, né, se é possível fazer uma visitação quando visitar a cidade de Edbertioga, né, porque a gente, às vezes, vai pensando só na praia, né, em curtir o mar, mas aí tem outros lugares aí da cidade que são bem interessantes e que merecem também essa visita, né. Com certeza. É, o viveiro de Cell Léo, ele está vinculado também junto, junto ao viveiro, nós temos um núcleo de educação ambiental. Então, recentemente, a gente implantou as visitas monitoradas, né. Então, quando a pessoa vai buscar uma muda de árvore, a gente já faz uma visita monitorada para mostrar para o cidadão que aqui existem algumas ações que às vezes é de desconhecimento da população. Então, a gente faz essa visita, a gente passa pelo meliponário, o caminho das abelhas, que a gente chama aqui, que nós temos algumas abelhas nativas, a gente explica o porquê dessas abelhas estarem ali, a importância dela para a fauna e flora. Então, a pessoa acaba passando por todo o viveiro de mudas, né. Então, ele verifica as árvores existentes que nós temos lá no viveiro, ele também passa pelo... O bicho-pau, nós temos um bicho-pau, e é muito interessante que as pessoas não tenham o conhecimento e acabam até ficando felizes, né, em conhecer esse animal. Então, assim, nós temos, sim, essa visita monitorada do seu léu, que as pessoas podem estar procurando. Nós fazemos doações de mudas nativas também para incentivar a arborização urbana, incentivar o plantio de mudas, e está sendo um sucesso. Muito bacana, né, trazer a população mais perto, né, como o senhor falou, poucos conhecem, até mesmo quem mora em Bertioga, às vezes, pode desconhecer aí desse trabalho tão importante. E aí, essa doação de mudas também que ajuda na questão do meio ambiente, né, como o senhor falou aí, para a arborização da cidade. Acho que outro local que poucos conhecem, né, é uma aldeia que tem aí, juntamente, próximo à divisa de São Sebastião, as terras indígenas do Rio Silveira. E aí, eu queria saber se vocês conseguem atuar diretamente aí com os indígenas, como é feito o trabalho de atuação, porque a gente sabe que os povos originários têm essa questão do meio ambiente, né, que é tão importante, deveria ser para todos nós, sabemos disso, mas eles têm essa atuação também muito importante. E se vocês fazem parcerias, né, como que é o contato aí da secretaria com essa aldeia? Bom, bem lembrado, né, e é um prazer ter, né, essa pequena faixa aí de terra que é preservado, né, e deixado aos indígenas, né, então, assim, a gente auxilia eles com as festas que eles realizam, né, a gente tem aqui o pessoal da educação ambiental que acaba auxiliando, e nós estamos agora montando um programa vinculado à economia solidária que visa capacitá-los, né, na verdade, é da formação e orientação para que eles possam participar das nossas feiras de orgânicos, então, assim, a gente está montando esse programa que no futuro próximo, agora, a curto prazo, a gente vai estar implantando, que é trazer eles para dentro de uma formalidade e dar condições para que eles possam também participar de uma forma mais efetiva dessa feira que nós estamos montando, né, a feira já existe, a feira de orgânicos, e a gente pretende melhorar isso e justamente trazer o pessoal do Rio Silveira para que eles possam participar também com a gente, trabalhando com a questão da economia solidária, é dar um upgrade junto a eles, dar formação para que eles possam também melhorar, né, e oferecendo um serviço com qualidade aí para os seus produtos naturais. Isso gera uma economia aí tanto para os povos indígenas, né, quanto traz aí para a população um conhecimento um pouco mais aí da cultura, né, então, muito importante realmente fazer esse intercâmbio e pensando exatamente nessas parcerias, não só entre, por exemplo, as terras indígenas e as secretarias, mas a gente percebeu que durante a pandemia as secretarias em si têm se reunido aí por conta principalmente da questão de saúde, né, a Secretaria de Saúde está bem ativa em todas as outras pastas, mas eu queria que o senhor falasse referente a essa pasta tão importante que é o meio ambiente, como que têm sido as parcerias, área de turismo, acredito que seja uma secretaria que vocês atuam bastante em conjunto, dessa questão também de educação, o senhor bem falou aí de educação ambiental, né, se isso também é levado para as escolas, para as crianças, como que tem sido aí para a Secretaria de Meio Ambiente essas parcerias com as outras pastas? Bom, bem lembrado, isso é extremamente importante, porque sozinho a gente não faz nada, né, então, a educação ambiental ela visa dois objetivos, duas vertentes, é a educação formal e a não formal, a educação formal ela é vinculada justamente à educação, então, nós temos parceria, sim, com a Secretaria de Educação, que a gente realiza diversas atividades em conjunto, recentemente, na verdade, ontem nós tivemos um módulo do curso de capacitação e de formação dos professores voltados à questão de resíduos sólidos no município, onde todos os professores da rede participaram e o objetivo desse curso é justamente formar os professores e a gente poder potencializar coleta seletiva, logística reversa, dentro das escolas, né, que a gente possa falar de resíduos dentro da escola, a gente tem parcerias também com o Parque das Neblinas e Secretaria de Educação, então, é um tripé, Parque das Neblinas, Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente, onde a gente faz visita nesse parque, depois os professores conseguem desenvolver atividades com os alunos e no final de todo o processo os professores apresentam os resultados e é muito prazeroso a gente ver essa união entre as secretarias. A gente tem um forte contato, um contato muito grande com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo, né, porque a gente tem atividades que acabam se correlacionando e se não tiver harmonia entre as secretarias, a gente não consegue desenvolver os projetos, né, então, nós temos aí, a exemplo, o Programa Município Verde Azul, que é um do governo do Estado e Bertioga sempre foi certificada, se a gente não tiver a união das secretarias, a gente não consegue ir sozinho fazer as ações e as atividades para poder desenvolver, para você ter um sistema de gestão ambiental, porque muitas ações acabam extrapolando até das funções da Secretaria de Meio Ambiente, né, então, a gente tem essas parcerias, Secretaria de Administração também, de Desenvolvimento Social, com a questão da Economia Solidária, a gente tem trabalhado em conjunto, então, assim, é união de esforços em bem do maior, né, que é a população, é você ter sistemas eficazes, eficientes, que possam melhorar a qualidade de vida da população, e isso é fruto justamente da união entre as pastas. Perfeito, muito importante mesmo trazer isso, né, a gente sabe que as secretarias, esse poder público, de fato, tem que pensar no melhor para a população daquele ambiente, daquele município. Secretário, acho que a gente conseguiu aí falar bastante sobre o meio ambiente aí da cidade de Bertioga, mas se a gente ainda não tocou em algum ponto, alguma questão que o senhor queira relembrar, contar para o nosso telespectador, fica à vontade. Bom, só queria deixar que as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria extremamente importante, então a gente atua aqui de diversas formas, a gente trabalha com planejamento ambiental, educação ambiental, saneamento, aí engloba também água, esgoto, resíduos sólidos, a gente auxilia também na questão de drenagem urbana, licenciamento ambiental, a gente faz também um trabalho fortíssimo no controle de ocupações irregulares, a gente faz monitoramento dessas áreas, a gente utiliza drone para poder ter visão ampla do que está ocorrendo em determinados locais, então assim, isso é um pouquinho do que a gente faz e mostrar sobre a importância da Secretaria de Meio Ambiente para o município, como eu falei, é um município voltado ao turismo, a principal vertente é o turismo, mas a gente tem a construção civil, temos o comércio que sustenta aqui as nossas atividades e a Secretaria de Meio Ambiente trabalha justamente em harmonia com tudo isso, é buscar o equilíbrio, a equidade entre as ações, entre todos, e fazer com que a população cada vez mais participe da tomada de decisão das políticas públicas, então esse é um pouquinho do que nós realizamos aqui, é um trabalho grande, de muita responsabilidade. Perfeito, muito obrigada Fernando pela sua participação em falar aqui sobre a Secretaria de Meio Ambiente de uma cidade do litoral tão importante, cidade de Bertioga, acredito que muitos aqui não só da cidade de São Paulo, mas do próprio estado devem conhecer a cidade, devem gostar bastante de fazer uma visitação, seja para o Bate e Volta na Praia, e como o senhor falou aí, tem outros locais muito importantes que valem essa visitação. Então, Fernando, muito obrigada mais uma vez pela participação, falamos com o Secretário de Meio Ambiente de Bertioga, Fernando Poiato, também falamos aqui um pouquinho sobre não só a Secretaria de Meio Ambiente, ele falou das parcerias com Educação e Turismo, então muito obrigada pela sua participação, e também a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Olespe, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho